Segunda-feira Primavera é esta estação banal Innavura o seu primeiro ano Uma volta ao mundo num balão de chicletes Aos convidados vamos dar indigestão de giletes Uma volta ao mundo num balão de chicletes Aos convidados vamos dar indigestão de giletes Luto vermelho para os que vivem eternamente A guirotina é o castigo para aqueles que não mentem Luto vermelho para os que vivem eternamente A guirotina é o castigo para aqueles que não mentem Evifantes que voam no parque sem conseguir O diabo acende a vela é motivo pra rir Elefantes que voam no parque sem conseguir O diabo acende a vela é motivo pra rir O diabo acende a vela é motivo pra rir O diabo acende a vela é motivo pra rir Segunda-feira na missa dominical Missa dominical Cinco padres casando um cigano Primavera esta estação banal Inaugura o seu primeiro ano Essa música foi feita em 1966 Só pra ter ideia O tempo rola e a coisa continua aí Dá pra dançar Vamos lá